Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Assim ó É a letra mais difícil do mundo fazendo o barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, o fardo é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara Barabarabara Só pra vocês, vai! Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, o fardo é diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara 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 Fazendo barabarabara Barabarabara Garabarabara Barabarabara E aí